Música Olha só meus amigos, mais uma família quase perdeu a casa depois da ventania forte que aconteceu no último final de semana aqui em Rio Branco O vento afetou a estrutura da residência, a cobertura da cozinha quase veio abaixo A mãe e os quatro filhos que ainda estão dentro de casa temem um desabamento, uma tragédia e você vai acompanhar essa história com o Senil do Melo, põe no ar É isso mesmo Wesley, nós estamos na rua Beija Flor, no bairro Areal, região do segundo distrito de Rio Branco porque você sabe no último final de semana nós tivemos um vento com chuva muito forte que causou prejuízos em vários lugares da cidade e essa residência em especial sofreu aí na sua estrutura e a proprietária da residência chamou a nossa equipe de reportagem para mostrar a situação e tentar também conseguir ajuda para reconstruir parte da casa que acabou cedendo da cobertura a gente vai entrando já aqui no terreno da Dona Maria de Jesus ela que estava com a família no momento do temporal passou um susto tremendo porque parte dessa cobertura como a gente acompanha aí nas imagens do David Shesman a Rio e a casa na estrutura dela em si, se a gente olhar aqui por exemplo essas partes em madeira que sustentam o piso da casa está cedendo também a gente percebe que está até meio torto esses barrotes e isso vem colocando até em risco mesmo a integridade da família aqui, a família dela, os quatro filhos que estão com ela e para a senhora foi um susto muito grande foi sim, porque eu estava dentro de casa com os meninos quando deu um ferro, bateu a zoada aí nós corrimos para baixo, baixo de chuva quando olhamos, tinha caído essa parte aí não caiu o resto que eu coloquei esse pau aí e a senhora me dizia que não tem trabalho, não tem emprego a senhora trabalha fazendo faxina numa residência, em outra é o que eu posso fazer, né? porque eu tenho meninos, elas vão para a aula me levo eles, às vezes o pessoal não aceita, né? com criança é assim a senhora também não tem esposo, né? não, eu sou separada e o que a senhora gostaria que as pessoas que pudessem doar de alguma forma, que tipo de material? rapaz, assim, para me levantar a minha casa, né? conseguir fazer outra casa para mim que eu estou vendo, na hora da outra temporada eu tenho a casa que está em cima do menino e dos meus filhos, a gente dormindo entendeu? ninguém dorme mais em paz quando chove porque goteira tudo dentro de casa então madeira, telha, esse material de construção é porque se você entrar lá dentro para vocês verem subir lá em cima é melhor, eu também porque eu não tenho nada não vou mentir, eu só tenho uma televisãozinha a geladeirinha, já foi o que eu ganhei, né? aí é assim tá certo, aí a situação da dona Maria de Jesus ela é bem sincera no que for necessário, o que for preciso puder ajudar para reconstruir olha o piso como é que está ali deteriorado também já todo podre, né? sem condições de manter uma família morando nessas condições ligue para o telefone 9949-9999-4218 o telefone para você dar a sua ajuda para essa família que está passando por uma situação muito complicada aqui do bairro Areal Senil do Melo para o Gazeta Alerta Música 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 Legenda Adriana Zanotto